Boa noite, 29 de abril de 2020. Hoje estamos adiantando o programa em vista do feriado que vem por aí. Sexta-feira é feriado, dia do trabalhador. Estamos adiantando, mas o tema é o mesmo. Astrobiologia. Biologia dos astros dos planetas. Embora aqueles que falam em Nibiru, eu pessoalmente não acredito que vá passar algum meteoro aí por perto. Desde o Ramatiza, como se for pensar. O OVNI sim, mas não um planeta intruso, ou um planeta X, ou algo do gênero. Nibiru, tem vários nomes até. Em 7 de agosto de 1996, David McKay e seus colaboradores da NASA, Johnson Space Center, anuncio que o meu teorito ALH 84001, recolhido 12 anos antes em Allen Hills, Antártida, apresenta características que vinculam à existência de vida passada no planeta Marte. Na verdade, esse é aquele dos micróbios, né? Foram achados micróbios. Alguns têm até, tem um livro, War in Mars, que dizem que houve uma guerra em Marte, em Marte foi, houve uma explosão nuclear, e que a cinturão de asteroides seria o planeta Maldek ou Marduk, mas isso, essa é história extra-oficial, não é história oficial. Mas, né, campo do ocultismo e do misticismo. Dizem até que já houve vida em Vênus, mas também é difícil comprovar cientificamente. A azarosa vida deste meteorito, de menos de 2 quilos, começou pouco depois da solidificação de Marte, uns 3 bilhões de anos, 3 mil e 800 milhões de anos é 3 bilhões e 800 milhões de anos, quando sofreu alguns impactos. Em torno de 16 milhões de anos, um último impacto arrancou a rocha do planeta roxo e o planeta desejou orbitando ao redor do Sol. Há uns 13 mil anos, mais ou menos na suposta fundamente de Atlântida, esse cometa caiu na Antártida. Em 1984, o Instituto Smithsonian, Estados Unidos, recolheu o catálogo número 1 da campanha daquele ano. A equipe de McKay apresentou 5 argumentos fundamentais que justifica a origem biológica e algumas de suas características. Atualmente, não há consenso na comunidade científica nem vícios de poder alcançarem nossas acontecências. Então, alguns dizem que é verdadeiro, outros não. Aí não há um consenso. Mas os marcianos, até onde saiba, não existe. Pelo menos não aqueles verdinhos da mídia, dos filmes. Talvez em forma espiritual, pode ser que exista. Tiago Medeiros, Janete Casagrande Martins, Mônica Gomes Marcos, Ângela Golo, Lucas Diomario, Malene D'Agostin, e Mery Sorato Colossi. Boa noite, Tiago. Hoje tem mais gente que semana passada. Não sei se vou conseguir ler. Parei. A favor apresentou carbonatos em forma de glóbulos, de forma semelhante, agregados... Agora melhorou. ...que formam algumas bactérias terrestres. Então, semelhança a bactérias terrestres. Estruturas que parecem ser bactérias fossilizadas, recorrem a algumas das encontradas no nosso planeta. Cadeias de magnetitas, então rochas magnéticas, dentro dos glóbulos de carbonato, muito similares aos magnetólicos, magnetofósseis terrestres. Está bonitinho aqui. Os carbonatos, sulfatos de ferro e óxido de ferro não são estáveis simultaneamente, exceto em situações de não equilíbrio proporcionado pela vida. Lembrando que é negantrópico ou antiantrópico. Diferente da matéria viva, que tem tendência a desordem. Há uma quantidade de PAH... O que é PAH? Possível origem biótica de uma quantidade muito superior encontrada em outros meteoritos similares. Polio é alguma coisa. Esses são a favor. Contra. Cada uma das evidências, e todas elas no mesmo, pode ser simplesmente artefás de origem química e mineralógica. E alguns disseram que era da própria Terra também. Alguns compostos se formaram a temperaturas entre 200 graus centígrados e 500 graus centígrados. Obviamente, incompatíveis com a vida. Pelo menos aqui na Terra. Aqui em torno de 35, né? 27 a 35 mesmo. É muito difícil encontrar fósseis dessas características na própria Terra. Parece que era uma bactéria diferente, né? Não parecida com nenhuma que já tinha se descoberto por aqui. Não se tem demonstrado a comparação com estruturas similares de origem não biológica. Na Terra, se há processos de origem puramente química que geram condições de não equilíbrio similares às requeridas. As estruturas biomórficas são umas 10 vezes menores que as da Terra. Estruturas bem pequenas. Isso aí é outro microscópio, né? Microscópio eletrônico de varredura. What is life? Então, o que é a vida? Cambridge. O que é a vida? Até semana passada, nós estávamos conversando a questão dos vírus, né? Seriam os primeiros seres vivos e a diferença dos vírus para os cristais. Se tu olhar no microscópio, ele é muito parecido com o cristal. Só que ele tem ADN e ARN, enquanto o cristal não tem. Antônio Oliveira também entrou e Maria Soraya já tinha se falado. Não existe nenhum acordo sobre uma definição universal da vida. Então, protista, monera, aqueles reinos protozoários até chegar aos polozoários que seríamos nós. Metazoários. Não deixando a ciência desde a filosofia das diversas tecnologias dominantes. Em geral, todas as definições incluem a ideia de geração de ordem a partir da desordem. Ordem a partir do caos. Mediante o gasto de uma certa quantidade de energia. e durante um período limitado de tempo. E o que é a vida, como qualquer sistema físico, deve corrigir... Não, deve cumprir segundo o princípio da teomodinâmica. Que nada se destrói, né? Tudo se transforma. Outra característica comum é a emergência da complexidade. Do simples ao complexo. Se bem, isto pode ser um rasgo antropocêntrico. Aí o que ele chama o polêmico princípio antrópico. Tudo deveria ir em direção à formação do ser humano. Enseamos uma definição. Um sistema vivo, a gente sabe que tem seres inferiores e seres superiores a nós. O homem não é o centro do universo como alguns... como a igreja há muito tempo tentou passar. E muito menos a ciência. Um sistema vivo é um sistema químico capaz de metabolizar, reproduzir-se, gerar, absorver, interpretar informação e evolucionar com o tempo e com o entorno, com o meio ambiente. Existem outras... E isso uma célula faz também, né? Então, uma célula também é um ser vivo desse ponto de vista. Desconhecemos limites inferior e superior da complexidade da vida. É um vírus, um ser vivo? É a Terra um ser conjunto? Como a hipótese Gaia, por exemplo, que a Terra seria um ser vivo? Desde a astrobiologia, a grande dúvida é podemos encontrar vida extraterrestre reconhecidamente como tal? Acreditamos que sim. O universo é muito vasto e seria... num simples ponto de areia no meio do universo, que é a nossa Terra, se comparado com as restantes trilhões de galáxias, seria desperdício de espaço. Então, tem vida por toda parte. É só uma questão de lógica. Ah, o Erwin Schrödinger, aquele mesmo da física quântica. O mesmo do gato de Schrödinger. Gato vivo ou gato morto. A origem da vida. Então, ali a gente vê desde os monedas, protistas, vírus, algas, fungos, micro... até chegar aos... o reino cordado, passando por todos eles, todos os filhos. O registro fóssil da Terra nos ilustre as mudanças de forma da vida da Terra no único caso que conhecemos. A teoria da evolução de Darwin explica satisfatoriamente a transição entre formas de vida. Embora tenha alguns que discordem, ela é a que é melhor e explica o fenômeno da evolução. No entanto, o registro fóssil da teoria da evolução arroja luz sobre a origem mesmo da vida. Lembrando que, para aqueles que descartam o Lamarck, de certa forma, ele não estava totalmente errado. E quando a gente estudou a epigenética, a gente estudou que o meio, pode alterar, silenciar ou ativar genes. Só que não da forma como ele quis dizer, que o pescoço da girafa seria comprido porque teria que alcançar as frutas mais no alto. Ali não. Foi uma extrapolação dele. Mas talvez, do lado ancestral, de um bisavô, até chegar a girafinha mais nova, neto, bisneto, fosse possível esse crescimento do pescoço. Através das mutações. Então, a sopa primordial, aquela famosa experiência lá do Oparin, que eles conseguiram, com eletricidade, alguns aminoácidos, conseguiram gerar algumas substâncias lá, de amônia e fósforos. Calor, luz, eletricidade, CNTP, condições normais de pressão, composto de proteínas quimicamente formado. E onde tem proteína, tem vida orgânica. Ao largo dos anos 20, Oparin e Haldane, esses aí, propuseram a forma correspondente à possibilidade da vida orgânica surgir através da química elemental. No entanto, como a atmosfera oxidante, então, lembrando que no início era muito oxigênio. Parem, deixa eu ver aqui. Na verdade, no início era metano, o oxigênio surgiu depois com a fotossíntese. Oxidante, acho que no sentido do enxofre, do metano e do nitrogênio. Como o atual, então, hoje seria mais oxigênio, 21%, não pode surgir a vida, embora o nitrogênio chegue a 60%. O oxigênio capta o hidrogênio livre, impossibilitando a formação de moléculas orgânicas. Portanto, a atmosfera primordial devia ser redutora. Ao contrário de oxidar, ela reduzia. Rica em hidrogênio e doadores, CH4 e NH3. Amônia, né? Ao mesmo tempo, isso implicava que a atmosfera atual era inadequada para a formação da vida, pelo que, ao ver-se alterada, esta pelas formas primitivas impedir a aparição de novas formas de vida. Esta podia explicar como que realidade, levógeno, então, tendência para a esquerda, levógeno, o D seria destro, o L seria, a maioria das homenórias são L. L, alguma coisa, levógeno. Girando para a esquerda e não para a direita. Em realidade, o modelo atmosférico era o modelo que era errado. Tem alguns que postularam que a vida teria vindo do espaço através de meteoros, é outra explicação também, que há muita, uns aceitam, outros não aceitam. Alguns dizem que começou aqui, outros dizem que veio do espaço, então tem muita, e alguns que desenvolveu a hibridização, com seres extraterrestres, com seres que já estavam aqui na Terra, que seriam os homo erectus na época. E houve um cruzamento genético, aí tem duas teorias, genético ou mesmo o cruzamento sexual mesmo, entre seres de espaço e seres... Edna, David, José Carlos, atualidade Aids, e o Beto ali ao lado, Tânia Regina. Ao começar dos anos 50, Stanley Miller, trabalhou com Harold Uri, na sua tese doutoral, tese de doutorado. Criou um experimento que trabalhava a recriar as condições químicas prebióticas da Terra. Então, aquelas condições lá de fósforo, de enxofre, metano. Em uma semana de experimento, foram capazes de gerar uma vintena, em torno de 20 aminoácidos, que geralmente são os aminoácidos básicos, em presença de atmosfera redutora, ainda que era errônea. A princípios dos anos 60, lembrando que o oxigênio, tanto dá vida quanto mata, né? O excesso de oxigênio mata, e a falta também mata. O científico espanhol Juan Oro realizou experimentos similares, combinando a sopa primordial e sintetizando espontaneamente ácidos nucleicos. E onde tem DNA e RNA, tem vida orgânica como a gente conhece. Fora outros meios que a gente não conhece ainda, com outros elementos. Na sua hipótese da biogênese, por que se dá a homoquiralidade na natureza? A biogênese é a ausência da vida, né? Então, fonte de energia, água, pelo menos na Terra, precisa água para ter vida. A vida começou nos oceanos, depois é ir para a Terra. A química do carbono, e a vida baseada no carbono. São condições necessárias ou suficientes? Precisamos de outras condições adicionais? Implica a origem ou só a persistência da vida no meio? Então, fonte de energia, sol, geralmente, e mais a glicose, a água, e a química do carbono. Tem o que é feito de vida filosófico também, né? A vida espiritual, não só a vida material, que é bem mais ampla. Então, a panspermia foi o que eu falei que teria vindo do espaço através de meteoros. Não é totalmente aceita, né? Alguns defendem, outros não. Porque quando ele atravessa e até bater no solo, só o calor que é gerado mataria qualquer possibilidade de ser que viesse junto. Em 1908, Svante Arrhenes publicou o livro em que propôs que a vida poderia viajar pelo espaço em forma de esporos, fertilizando planetas como o da Terra. Se sabe que tem algumas bactérias, fungos, até conseguem aguentar, existem vulcões, bactérias, arqueobactérias, bem primitivas, e até no gelo da Antártica. Elas são ultra... ultra-organismos, né? Posteriormente, Lord Kelvin, aquele que criou 270 negativo, né? Temperatura Kelvin, adicionou uma nova variante. Eu sugeri que a vida pode viajar a bordo de asteroides. De forma que poderia passar de um planeta a outros ao modo daquele cometa lá, o ALH 84001. Mais recentemente, brilhante e heterodoxo Fred Roly, que tem até alguns objetos faciais com homenagem a ele, se pronunciou a favor da panspermia, baseando-se na improbabilidade de aparição da vida a partir de alimentos inertes. Ou seja, o não vivo não pode gerar o vivo. O vivo teria que vir do vivo. Até tem o sentido, né? O vivo vindo vivo. E aí fecharia com a teoria criacionista, né? Deus criando os elementos e junto com a evolução. Então, as tuvas juntas. Algumas críticas da panspermia são a dificuldade de sobrevivência pela radiação interplanetária. Então, tem muita radiação gama no espaço, eles morreriam no espaço. Dificilmente chegariam à Terra aqui. Talvez aquelas bactérias encontradas seriam da própria Antártida, né? Não tenho consenso. Podem ser da terráqueas mesmo, e não uma extraterrestre. Muitos aspectos que sugere a panspermia são aceitáveis e perfeitamente possíveis. Depende. Sua maior inconveniente filosófico que translada a questão ela só transfere o problema para outro lugar, né? Onde começou? Um diz que é na Terra, outro diz que é fora da Terra. Veio de Marte, veio de Vênus, veio de onde? Veio de fora do sistema solar. Então, é uma questão que tu vai só transferindo. Na verdade, eu acho que eles nem conseguem definir o que é a vida propriamente, né? Tem muitas explicações. Talvez seja na esfera filosófica e espiritual mesmo. Em setembro de 1969, o meteorito caiu em Murtisson, uma tranquila cidade australiana perto de Melbourne. Uma grande cidade lá da Austrália. Os vestígios, testigos e vestígio relataram odores peculiares que surgiram do meteorito. Por demais, uma conduta carbonácea comum. Condrita. Carbonácea comum. A rocha foi analisada pelos laboratórios da missão Apolo, aquela que levou os homens à Lua, e os aminoácidos encontrados estavam praticamente na mesma proporção que os experimentos de Stan... Lee... Stanley Miller... Ah, está ouviu. Esta química pode ser comum no universo, mas até que ponto pode desenvolver-se? Pelo menos, a gente acredita que precisa de água, H2O. Então, alguns outros meteoros ali, outros meteoritos. Existem muitos outros meteoritos, popularmente chamados de estrelas cadentes. Normalmente, condritas, carbonáceas, que são interessantes desde o ponto de vista da astrobiologia. Lembrando que tem na History Channel, tem sobre o Smithsonian, tem esse mesmo tipo de assunto, é bem interessante. Todos eles possuem maior ou menor medida abundante de material orgânico, sobretudo aminoácidos, na linha de todo o exposto até agora. Alguns deles têm sido reanalisados mediante microscopia de varredura eletrônica. E alguns atores afirmam que existem estruturas que recordam a cianobactéria serracea. Aí começam as bactérias vermelhas, cianobactérias, azuis, azuis, são aquelas que começam a produzir a fotossíntese e começam com a vida na Terra. São protistas. No entanto, essas publicações têm despertado um enorme ceticismo entre a comunidade científica que considera que as evidências são débeis, são fracas e a metodologia é defeituosa. Sempre vai ter os que vão contestar. Esse é um problema da ciência, sempre vai ter o sétimo. Um certo ceticismo é bom, mas o excesso também não é bom. Duvidar de tudo e não acreditar em nada é o contrário da credulidade que eu acredito em tudo. O que o anjinho disse para Deus ali? A dupla S do NNDNA. Senhor, descobrir o código do genoma humano. Malditos hackers. Vou ter que mudar a contrassenha. Em 1953, Watson Creek e mais aquela pesquisadora lá, como é o nome dela? Vitória. Roslin e Frank descobriram o DNA. Entrou algum negócio aí. A estrutura dupla L separou o DNA, o desoxibonucleico, o ADN. A partir da tal imagem tomada mediante difração de raio-x formada um ano antes por Franklin e Gosling. Ah, Roslin e Frank. Essa moça. Essa molécula é capaz de sintetizar toda a informação contida nos seres vivos. Lembrando, são quatro. Adenina, timina, guanina e citosina. A CTG. E as múltiplas combinações formando os aminoácidos. Seres vivos em quatro bases complementares. Ademais, a síntese da proteína ligada a um açúcar. Se encarrega da autorreplicação. Este é um dos elementos básicos que pode considerar-se vida. Então, a capacidade de autorreplicar-se. Sendo que, a partir de determinado momento, começam a aparecer defeitos que acabam levando ou ao câncer ou ao envelhecimento ou à doença. Esse descobrimento aportou a base química que, unindo a teoria da evolução de Darwin à genética de Mendel, que era um monge, permite, inclusive, a criação de relógios moleculares ao longo da evolução. O ADN estabelece um vínculo entre todos os seres vivos do planeta e abre uma nova pergunta. Usaram o ADN e os seres extraterrestres para codificar toda a informação? E aí vem aquela hipótese extraterrestre também de que nós seríamos experimentos extraterrestres. lembrando que nessa questão extraterrestre tem aquela famosa figura que foi mandada para o espaço e depois apareceu num campo de lavoura a resposta, mostrando o DNA e o DNA dos extraterrestres e até a posição dos planetas deles. Ali foi bem interessante. se você buscar você vai achar nas fotografias dos crop cycles campos de lavoura. Círculos em formação de lavoura. O ADN durante o processo de duplicação precisa da participação de uma molécula algo mais sencília ou instável. Sensível, né? O ácido ribonucleico o ARN o ARN que vai começar a formar os aminoácidos. RNA mensageiro o descobrimento da cinto do ARN valeu o prêmio Nobel a Severo Ochoa em 1959. Então, mais ou menos naquela época lá. Em 66 não, 86 o prêmio Nobel Walter Gilbert propõe a existência de uma biologia pré-ADN baseada em ARN. Essa eu não conhecia. Na verdade existem enzimas transcriptais reversa que transformam o ARN em ADN e alguns vírus utilizam isso e alguns métodos de análise química também utilizam isso. O mundo ARN não está demonstrado é uma especulação com certo grau de verossimilitude. Em todo caso parece que o passo de uma era da química a uma era da informação se deu em algum momento da evolução. Por isso que eu digo que a informação é anterior à genética. A evolução do planeta da aparição dos protocelulares os primeiros micro-organismos algas fungos vírus e os primeiros protozoides unicelulares eram de uma célula só como a meba bagiárdia. A disposição espacial das pontes de carbono não as ligações de carbono hibridizações tetraédrica trigonal ali silício e hidrocilício como é que chama aquilo ali? Tetraédrica quatro ligações simples trigonal uma dupla e duas simples e diagonal duas duplas uma simples e uma tripla se é silício hidrato de silício alguma coisa assim lembrando que o silício é dos computadores e supõe-se que existem seres de silício assim como seres de outros elementos enquanto nós somos de carbono outros seres são de outros elementos por que somos todos parentes? pode a vida ser mais diversa do que pensamos? algum ancestral comum? então a questão do ancestral comum eucariota bactéria arque bactérias a biocera na sombra quando observamos a árvore da vida a fitogeneticamente falando não a árvore da vida do gênesis da bíblia nos encontramos com todos os organismos atuais descendentes de um antepassado comum por que? podia haver formas de vida completamente independentes das atuais esconde alguma rincão da terra? saberíamos reconhecer essas formas de vida se as se as o que? se as víssemos e erramos víssemos surgiu a vida na terra uma só vez ou várias vezes pode a vida aparecer na hipótese extraterrestre foram várias vezes pode a vida aparecer a extinguir-se em sucessivas olhadas é possível que alguma forma de vida anterior pode guardar algum nicho protegido? essas são algumas das perguntas que se planteavam em 2005 Carol Cheyenne e Shelley Csepley propondo o termo da biosfera na sombra para denominar possíveis formas de vida extraterrestre possíveis formas de vida terrestre pelo estreio ali tem todos os filhos todos impactos e extinções massivas há 60 milhões de anos atrás os dinossauros através de um meteorito enorme 200 não lembro o tamanho ao largo da história da evolução da vida na terra se tem produzido diversas grandes extinções nas camadas de solar se consegue ver isso e tem rebaixado consideravelmente a biodiversidade do nosso planeta algumas delas estão presentes no registro fóssil mas possivelmente não todas elas tem o pré-cambreno lá 500 milhões de anos onde explodiu vida por toda a parte possíveis causas evolutivas sabemos que se relacionam com mudanças climáticas naturais incluído por condições ambientais ao menos os degelos e secas vulcanismo se pode relacionar com o resultado de impactos de corpos relativamente grandes meteoritos e atualmente o homem implicando nessas mudanças climáticas acelerando de 500 anos para cá com a aumenta da camada de ozônio e o e o aquecimento global os impactos cósmicos são uma questão estatística sendo tanto mais prováveis quanto menor o tamanho do impactor os impactos catastróficos possivelmente só ocorreram a cada certos milhões de anos então grandes impactos a cada milhões de anos e pequenos impactos mais mais então ali a extinção dos dinossauros a possibilidade de discos voadores que agora já está sendo aceita 1.3 km ali é onde Arizona e Estados Unidos 49 mil anos tem aquele Tunguska na Austrália na Austrália não na Rússia na Rússia mas lá lá não foi meteoro mas o que matou os dinossauros foi na Geoméxico e o Catã por ali eles estão relacionados com tsunamis terremotos bacilos subtylis esse aí é um dos que causa diarreia pode causar até morte infecções a vida no limite lembrando que dentro de nós nós temos inúmeros vírus fungos e bactérias que são comensais trabalham junto conosco e até ajuda a produzir a vitamina D por exemplo aliás a B12 no intestino e se matássemos eles morreríamos juntos eles dependem de nós nós devemos eles e até para ajudar a digerir também vegetais como a gente não é herbívoro somos onívoros a gente precisa dessas bactérias intestinais para manter a saúde é considerado segundo cérebro e também a imunidade só que em determinados momentos com a fragilidade ou como eles podem se tornar patológicos geradores de doenças originalmente não são mas com o envelhecimento com a fraqueza assim como no processo da morte aí eles começam a decompor o corpo chamamos extremófitos então foi aqueles que a gente falou profundidade gelo calor de vulcão e se encontram bactérias nesses lugares mais improváveis organizações capazes de suportar condições extremas hostis a vida pelo menos para nós essa é uma teoria que diria que pode ter vida em Marte mesmo sendo extremamente frio ou em verno extremamente quente por causa desses tipos de organismo há muitos tipos resistentes a temperaturas frias tipo Lago Vostok na Rússia termófilos aí calor calor e frio e ilófagos o que que é ali acidose acidez alcalose alcalose acidez é abaixo de 7 alcalose acima de 7 viajantes temporais bacilos subtiles 5 anos no vazio 6 anos inclusive o carbunculo aquela bactéria do carbunculo também resiste meses e anos no sol e alguns fungos também a grande dúvida reside em se são mecanismos adaptativos ao meio da vida realmente surgiu em um ambiente extremo provavelmente adaptação de certa forma se opõe a da sopa primordial a sopa primordial seria aquela primeira condição lá nos oceanos que possibilitou a vida começar lá e um grande cara que se do fundo isso aí foi o Carl Sagan o cosmos aquela série de televisão que estão repassando agora é muito interessante então tem o paradigma copernicano que o sol que está entre os planetas e não a terra no centro como se acreditava até ali a terra não é um lugar especial no universo é apenas um planeta a mais ela é especial em termos de que ela está no ponto exato se ela se aproximar do sol nós morremos e se ela se afastar nós morremos também existe um ponto ideal para ver a vida isso por isso que diz que a vida está aqui e tu não acha teoricamente tu não acha nem em Venus nem em Marte um muito quente e muito frio muito menos o Urano e o Netuno os mais afastados o universo é tão gigantesco que então tem que ter vida por toda parte até chegar a vida inteligente as leis da evolução guiam o aumento da complexidade dos organismos vivos por sucessivo capacidade de adaptação ao meio a vida ao menos ao nível microbiológico deve ser comum em todo o universo com certeza mas a vida inteligente também porque tem seres mais evoluídos que nós e tem seres menos evoluídos a terra rara desenvolvimento da vida em particular multicelular então nós múltiplas células 300 bilhões trilhões requer a concorrência de atualizações situações tão estritas que devem ser extremamente improvável é o que a gente comentou é o pH em torno de 7.3 temperatura em torno de 27 a 30 a história do universo é tão extremamente larga que a possibilidade é que dois planetas desenvolvem vida simultaneamente extremamente remota aqui eu pessoalmente discordo já existe mais de 300 planetas encontrados semelhantes à terra fora do nosso sistema solar ainda se encontram muito separados no espaço isso sim mas aí tem a questão das múltiplas dimensões também em universos paralelos os cataclês de caráter cósmico são tremendamente frequentes em quase todos os rincões do universo conhecemos por isso as crateras na lua ou mesmo em Marte a maior parte do universo está composto por matéria e energias obscuras cuja origem desconhecida tem uma teoria que a lua teria se desprendida à terra mas também não é aceita por todos os científicos toda particularidade do nosso planeta pode explicar-se mediante o princípio antrópico a tendência para o ser humano mas isso aí os que são contra dizem não, o ser humano não é tão especial assim a vida é muito simples por mais simples que seja é um fenômeno raro no universo eu discordo eu acho que ela é bem comum nós ainda não descobrimos telescópios ou capazes de de enxergar embora se no estudo da transcomunicação dos contatos mediúnicos e contatos a outros tipos de contato existe transmissão via telepática de seres de fora com seres aqui na terra porque se tu pensar só na questão da distância espacial é realmente é bem bem complicado Andrômedas são quatro anos-luz né a 300 mil km por segundo então pelo menos quatro anos levaria teria que pegar o atalho um buraco de minhoca ou algum pra ver a questão dos discos do adoro então fonte de energia água química do carbono e condições suplementares energia mas não em demasia materiais de construção na justa medida que são as proteínas aminócitas estabilidade evolutiva desequilíbrios pontuais para estimular a aparição da vida complexa aqui entra o termo halotrópico né halostase então não é só homeostase halostase também tem um certo desequilíbrio não é tudo tudo equilíbrio proteção entre os perigos extremos e no caso de vida inteligente podemos juntar a necessidade de uma evolução cultural instável é porque senão tem a teoria que eles desenvolveram algumas civilizações até o ponto de se autodestruir em catástrofes nucleares alguma coisa desse estilo e isso explicaria porque que não há mais contatos do que supõe-se que há embora tenha relatos de contatos desde a pré-história e na própria história até os dias de hoje recentemente tem aparecido muitas coisas no céu embora muitos são os satélites do Elon Musk que ele lançou vários satélites e as pessoas estão enxergando em São Paulo eles estavam enxergando essa semana e eles ficam rodando e a própria estação espacial também de vez em quando tu enxerga ela fica rodando então o Big Bang se acredita em torno de 11 a 13 bilhões de anos houve uma grande explosão que deu origem ao nosso superuniverso alguns dizem que existem 6 universos anteriores então o nosso seria hidrogênio e hélio a maioria das estrelas é hidrogênio e hélio uma fração mínima de elementos mais pesados metais mas quando elas são transformadas em anãs marrons aí começa a produzir mais a maioria predomina hidrogênio e hélio e o lítio é o terceiro elemento na evolução das estrelas sintetiza os elementos mais pesados como carbono e oxigênio que tem processo para o desenvolvimento da vida pelo menos aqui na Terra ademais o universo evolutivo a nível cósmico muda em balanço entre matéria e energia aí lembra Einstein matéria energia velocidade 12 ao quadrado igual a mc ao quadrado e as estrelas evoluem até se transformarem em anãs marrons ou explodirem em supernovas estrela de neutros se sabe que 72% é energia escura 23% é matéria escura que eles estão estudando o que é isso e o que a gente vê quando olha para o céu mesmo com os telescópios é em torno de 4,6% neutrinos 10% luz 15% átomos 12% e a matéria escura 63% 380 mil milhões de anos o que é aquilo ali então energia e matéria escura tem alguns vídeos no youtube que explicam tentam explicar o que é essa energia e matéria escura tem a ver também com antimatéria com outras coisas aqui predominou matéria porque se elas estiverem juntas elas se se anulam e viram energia joia se vira se tu jogar matéria com antimatéria elas geram energia provavelmente existem universos de antimatéria é bem provável existam universos de antimatéria por exemplo o pósitro tem exames de pósitro de imagem que é o antieletro o eletro positivo tem o antipróton antineutro as estrelas em suas etapas últimas emitem grande quantidade de material algumas se transformam naqueles quasares que ficam pulsando ou pulsares que a gente vê pulsando no céu no meio interestelar ou seja em forma de nebulosas planetárias estrelas como o sol e de supernovas estrelas maciças então o nosso sol é terceira grandeza andrômeda e outra chegam a quinta sexta são oito ou dez vezes maiores e algumas delas se transformam em supernovas e pode dar origem a outros universos a teoria a teoria da brana quando o universo brana se choca com outro pode dar origem a outro a um terceiro universo é comparado também com bolhas de sabão que vão se juntando e formando outras bolhas maiores o material enriquece o meio circundante e ao mesmo tempo permite a formação de sistemas planetários como nós de entrada aceitamos paradigma do desenvolvimento da vida dado que não conhecemos outro que a gente só conhece aqui lá fora a gente não conhece a menudo o colapso de estrelas mais antigas então muitas vezes a que tu está enxergando ela já nem existe mais as luzes recém estão chegando aqui para a nossa visão pode desencadear a compreensão de nuvens moleculares secundantes que enriquecidas em materiais pesados com ferro e silicatos são capazes de formar planetas rochosos onde vem a vida e aí como Júpiter Saturno Urano Netuno são mais planetas gasosos eles podem ter tido vida muito tempo atrás e hoje seriam mais de energia mesmo formados mais de energia outros tipos de vida não material ainda que a evolução desses discos protoplanetários se formam também corpos formados principalmente por ferros é ferros gelos é gelos cometas asteroides tanto que a cauda é quando passa pelo sol sabemos teriam caído sobre corpos maiores os tempos lorientais a lua tem bastante para a terra recordando que é confirmado algum grau aliás teve aqueles três lá que se chocaram contra Júpiter se fosse aqui nós não estaríamos aqui como Júpiter é tão grande eles mesmo assim conseguiram ser vistos de longe pelos radiotelescópios recentemente é confirmado um grau de verossimilitude muito alto que a maior parte da água de nossos oceanos é extraterrestre e procede da época do grande bombardeio tardio é complicado mas a vida começou no oceano com certeza e ele vai subindo e descendo as marés conforme a lua também zona da habilidade estelar habitabilidade a terra ocupa um lugar privilegiado então já falamos sobre isso se ela se aproximar do sol nós morremos tudo abrasados queimados e se ela se afastar morremos congelados dentro do sistema solar então não tanto frio quanto Marte nem tanto quente quanto vento a órbita de nosso planeta é possível encontrar uma superfície as condições de pressão e temperatura CNTP para que a água esteja em seu ponto triplo tanto líquido gasoso e gelo passa pelos três elementos onde coexiste nas três formas sóleo líquido e gasoso gelo antártica e ártico por exemplo líquido seria as chuvas e os oceanos e os rios e gasosas dependendo da massa temperatura estreita a região onde é possível ela mais perto ou mais longe dela outro aspecto que se deve ter em conta é as forças das marés então a lua a lua cheia e a lua nova as marés sobem mais por isso que a gente tem esses sinômios aí do mar invadir áreas oceânicas áreas de as ressacas as superluas chamadas superluas a rotação dos copos fazendo que a lua com a terra o corpo menor sempre mostre a mesma cara ao corpo maior tem uma parte da lua que a gente não enxerga só os astronautas conseguiram contornar conseguiram ver a face oculta da lua no entanto a ideia da zona de habitabilidade estelar tem recebido algumas críticas pelo caráter antropocentrista que ela concentra em nós seres humanos por que é tão importante o ponto triplo de superfície por que a água como dissolvente universal o que que fez aí aumentou demais solvente universal a água usada para tudo na química na formação dos medicamentos as zonas de habitabilidade e corpos maiores ali eu acho que eles aumentaram eu acho então zona de habitabilidade Marte já é muito frio e Vênus é muito quente por que não consideramos a zona de habitabilidade para satélites de corpos maiores se acredita que Titã de Saturno A e o Europa de Júpiter existem vidas são coisas que eles estão deu meia hora já não 40 minutos tem muita coisa ali ainda Joyce Vieira então tá continuamos semana que vem então boa noite é bem interessante isso aí e tem a ver também com as coisas que estão acontecendo estudo deu uma olhada também nos ciclos de lavoura os crop cycles é muito interessante para quem não acredita em descolador ouvido extraterrestre quem fez esses desenhos geometria fractal e desenhos geometria sagrada em lavouras e que não destroem as lavouras é interessante eles só deitam os trigos sem destruir foi encontrada até maior radioatividade naquela região e quem tentou usar celular não conseguiu ele interfere até no funcionamento de celular boa noite